A doutora Ana Calou, que participou do governo do Estado na Secretaria Estadual de Saúde até a última quinta-feira, marca presença aqui no Congresso do Secretário Municipal do Estado de Pernambuco, realizado pelo COSEMAS. Doutora, sua presença aqui é muito importante, viu? Oi, Fimfa, tudo bom? Primeiro, agradecer a oportunidade, dizer que é mais do que marcar presença, sou militante do SUS. Eu fui secretária municipal de saúde de Carpina, de Paudalho, fui presidente do COSEMAS, sou sanitarista, sou mestre em gestão pública pela Universidade Federal e agora a gente busca de uma forma muito qualificada, como pessoa testada e aprovada na gestão executiva, uma cadeira da Casa Joaquim Nabuco. Para a gente é fundamental isso. Por quê? Porque nós vamos fazer a defesa do fortalecimento do SUS, a defesa da inclusão social, a defesa da população negra, a defesa do povo de terreiro. Discutir a questão da violência contra a mulher. Isso tudo cabe dentro da política do SUS. E é esse chamamento que nós estamos fazendo de forma firme, de forma animada, buscando essa qualificação e levando para a LEP de maneira decisiva, a cidadania triunfando dentro daquela Casa Joaquim Nabuco. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso sentimento e a gente conta com cada profissional de saúde, com cada sanitarista, com cada secretária e secretária, com cada usuário do SUS nos quatro cantos do Estado de Pernambuco. Esse é o nosso sentimento e o nosso sentimento.